Professor Lênio, caso Zanin substitui Lewandowski, ele poderá assumir o processo de Moro e Dallagnol? Não, quer dizer, na minha, sei lá, acho que não, é difícil, é aquela coisa de novo, nós temos que seguir certos protocolos, nós não podemos negar os protocolos só porque é contra pessoas que são nossos adversários, se fosse ao contrário, também se faria, então as pessoas têm que entender que a gente tem que guardar uma certa coerência, então vocês vão me ver aqui várias vezes fazendo críticas a determinadas questões, porque eu não tenho compromisso com o erro dos outros, né, e nem com os meus, com os meus eu tenho compromisso sim, porque eu tento acertar na próxima, agora com os erros dos outros não, eu creio que seria muito difícil, né, acho, sim, que nós, por exemplo, pega a minha posição, que foi, que fui um dos caras que, um dos caras não, eu fui o que mais escrevi sobre a suspeição do Moro, isso aí, isso aí, qualquer Google resolve e mostra que eu tô certo, eu dizia que o Moro era suspeito por tais e tais razões, eu também, eu também não, agora eu não posso negar tudo que eu escrevi se a situação se inverte, né, eu tenho que, eu sou, eu tenho um passado e eu tenho uma coerência que eu tenho que seguir, eu não, eu não, eu não sou um político, né, eu não posso e também não sou uma biruta de aeroporto jurídico, né, que muda de ideia a cada, a cada semana, eu sigo num tranquilo, como você diz aqui no Rio Grande do Sul, o meu cavalo, mesmo sem a regra, ele sabe como chegar em casa, eu tinha um cavalo assim, é, quando eu era pequeno eu tinha uma égua e, e às vezes eu era muito pequeno, comecei a trabalhar muito cedo e eu pegava no sono, quando ia levar comida e tal, e, e, então, eu me botava em cima do cavalo, botava uma mala assim, uma de garupa, duas coisas do lado e ia embora, aí eu pegava no sono e o cavalo chegava no lugar, porque o cavalo tava acostumado, num tranquilo, como você diz, sempre pro mesmo lugar, assim, um bom jurista, ele tem coerência e integridade, aliás, eu coloquei no Código de Processo Civil, uma emenda minha, catada pelo relator Paulo Teixeira, nosso querido Paulinho Teixeira, que diz que todas as decisões têm que obedecer a coerência e a integridade, artigo 926 do CPC, que é uma emenda streckiana, né?